Vamos fazer arte agora, Mônica Alexandrão. Tudo bom, Mônica? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao nosso Arrayá. A Mônica é uma artista que eu virei fã, né? Lembra aquela família de coelhos maravilhosa que eu mostrei no programa? E a Mônica, ela tem um dom, assim, gente, excepcional. São tantos bichinhos de pano, bonecas de pano. A gente vai, inclusive, mostrar pra vocês agora, explorar essa mesa de várias ideias. Quem quiser, inclusive, depois entrar em contato com a Mônica, é um trabalho, assim, impecável também, né? E a gente tá muito feliz porque eu falei pra Mônica que agora eu não vou deixar ela mais sumir, não. Vou querer a Mônica aqui todo mês no Mulher.com. E ela é, assim, gente, de um coração gigante, absurdo. Ela simplesmente, da última vez que esteve conosco, ela deixou, não sei, devia ter uns 15, uns 20 bichos, 20 bonecas aí de pano. A gente foi sorteando no decorrer dos programas. Hoje, boa parte dos prêmios que nós iremos sortear, a Mônica também, gentilmente, nos cedeu tudo, tudo. Casal de caipirinhas, tem galo, galinha, porquinha, vaquinha, tem de tudo. Então, eu agradeço muito esse carinho que você tem pelo nosso programa. Imagina, a gente faz de coração. Olha, de verdade, que Deus te dê tudo em dobro, porque você merece. Já tá dando, ó, só a oportunidade que você deu da gente estar aqui, a confiança. Você confiou em mim, todo mundo confiou, a gente só tem que agradecer. Você é um talento, que só a gente, do céu, já convidei com a Mônica, muitos especiais nossos, a Mônica com certeza estará presente, marcando presença. E a gente vai começar, então, agora, a aula do boneco espantalho, uma peça que sempre faz muito sucesso. Vamos passar dicas de corpinho, roupinha, e aí no próximo bloco a gente faz a montagem. Pode ser, Mônica? Então, vamos começar com o molde do corpo, né? A gente tirou ele no algodão cru, vai tirar o molde, costurar, virar. A gente vai encher ele só até a cabeça. A gente não vai encher mais. Então, aqui tá o corpo, a calça. Aqui é o mesmo esquema da calça que a gente fez do coelho? Sei. Então, tira aqui, abre ele, passa as duas costuras aqui, até aqui. Vai abrir e passar a costura aqui. E tá pronta a calça. Simplesmente. Aqui a gente vai fazer uma barrinha pra passar um elástico e prender na cintura dele. Aqui a gente tem a camisa. Bem simples. Espantalho tem que ser simples, né? Porque ele fica lá no meio do milharal. Então, é só a costurinha aqui dos lados. Aqui, aqui. A gente já vai ter... Olha, ele prontinho. A calça pronta. Passar do elástico aqui, pra dar uma adiantada. E a camisa. Já costurei, desvirei e abri o meio da camisa. A gente tem nele também um espantalho. É um molde bem simplesinho. Vai costurar, deixar aberto aqui, onde tá meu dedo. Costura toda a volta. Vai desvirar. E vai encher. Ele cheio vai ficar assim. Eu já enchi. E só colei uma asinha de feltro. Cortei. Tem o molde lá, da asinha. E aqui eu colei com cola pano o bico dele. E depois a gente faz duas pintinhas brancas do olho. Duas bolinhas. Ele é bem simples. E a cabeça aqui, ela é bem cheinha. Então, a gente encheu ele até a metade. E vai tá. O corpo é isso. É bem simples. Eu posso... O corpo foi o que você comentou. Não enchei inteiro. Não, não enchei inteiro. Passou a cabeça, um pouquinho do pescoço e já parou o enchimento. É porque ele vai vir aqui. Aqui embaixo é uma peça que vai ser colada. Não tem como casear a mão, porque ela tem que ficar fixa na base. Tá. Então, eu passei só um overlock aqui. Quem não tiver em casa, vai fazer uma barrinha, pra não ficar desfiando o tecido. Perfeito. Certo? Posso só colocar ele aqui antes? Acho que eu vou empurrar aqui. Dá, né? Dá. Não, acho que não. Ele é bem grandão, a base. Então, a base é uma base madeira. Quem quiser, a gente tem a base, tem as hastes lá certinho, já na medida. Qual que é a altura dessa? Eu acho que ela dá 80 e alguma coisa. É uma haste madeira. Ele fica bem grandão, bem charlativo. Mas fica legal, né? Antes da gente pôr o corpo, a gente tem que vestir a calça, porque depois, como tá preso lá embaixo, não vai dar. Então, segura aí, Tati. Tati ajudando. O que a gente vai vestir, Ana? Ó, só vestiu, tá pronto. Eu vou trabalhar com ela deitada, porque é uma peça grande. Vamos colar, colocar o corpo. Ó. A gente vai pegar e vai forçando aqui na cabeça. Você tá vendo que subiu um pouquinho de enchimento que tinha, ó. Ele subiu aqui e ficou. Ó, aqui, vamos colar ele metade só. Até aqui. Vou colocar pertinho de mim. A gente vai colar metade, por quê? A gente tem que acabar de encher ele. E a gente precisa de uma abertura. Então, ele vai ficar assim. O enchimento, pra facilitar, a gente vai colocando... E eu peguei um outro pedacinho de... De... De ácido de madeira aqui, ó. E vai forçando. Essa parte é a parte que mais leva um tempinho. Enquanto a gente vai enchendo, Rogério, nosso cinegrafista, mostra pro pessoal de casa, gente, o espantalho pronto, lindo. Olha que graça, gente. Super fofo. Então, vamos encher... Com a plaquinha, né? Ficou muito legal. Fica uma gracinha, né, Tati? Mas é o seguinte, Mônica, o que a gente tem que encher bem, né? Encher mesmo, é? Encaixando. Eu vou chamar o intervalo enquanto a gente encaixa todo o enchimento, pode ser? E no próximo bloco a gente finaliza a montagem. E você de casa permaneça conosco. E eu quero saber também, gente, como é que tá ali nossa maçã do amor, que eu não posso perder aquele ponto fio. Você de casa também não pode? Tá lá no fogo. Tá cheirando. Tá cheirando. Tá cheirando. E daqui a pouquinho, a gente finaliza também essa receitinha. Maçã do amor, dica do quadro Bom Sabor. Cidneia Peixoto Vedana, trazendo o passo a passo e todos os segredinhos. Mulher.com, especial Festa Junina. Volta em instantes. Tchau, tchau, tchau.